A imagem de São Pedro deixou a Igreja Nossa Senhora do Amparo no centro às quatro da tarde. Dezenas de fiéis seguiram a pé na primeira parte da procissão, cada um com um motivo diferente. Para a Dona Maria de Lourdes, 86 anos de idade, o primeiro Papa da Igreja Católica tem o poder de unir as famílias. Já alcançou alguma graça por intercessão dele? Já, sim. Hoje eu pedi para ele dar a paz de minha família e o Deus. A tradição da fé católica diz que Pedro é um pescador de almas. Uma referência à profissão que ele exercia antes de se tornar apóstolo de Cristo. Por isso, é venerado por gente como Francisco de Aquino. Que sai para o Rio toda hora, pede proteção a São Pedro. Sobram motivos e cuidados para seguir Pedro. A procissão fluvial este ano começou no cais do Iate Clube de Teresina, por causa dos bancos de areia que se formaram em frente ao cais do Troca-Troca. O número de embarcações foi menor. Mesmo assim, os excessos não foram permitidos. Em nome da fé, muitos fiéis acabam negligenciando a questão da segurança. Aquela embarcação ali, por exemplo, foi obrigada a retornar, porque está super lotada. E como a gente observa também, todos os ocupantes estão navegando sem o colete de salvavidas. O Parnaíba é um rio de águas correntes e pode colocar essas pessoas em risco e dificultar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Porque eles não têm colete de salvavidas e ia se tornar difícil o salvamento. Na ausência da Capitania dos Portos, o Corpo de Bombeiros teve trabalho também com o trajeto, orientando as outras embarcações na busca do canal do rio, ora do lado piauiense, ora no Maranhão. Durante uma hora de percurso, a imagem de São Pedro foi saudada com muita fé por vários fiéis, nas duas margens do rio, e recebida por centenas deles, no cais do Potivério. Depois da bênção, a procissão seguiu pelas ruas do bairro, numa das mais tradicionais festas religiosas da capital. Fez da sua ação na vida pública, depois uma ação evangelizadora, de pescador comum se tornou um pescador de homens.